5 horas e 40 minutinhos e agora vamos para o nosso momento de saúde, Supercálcio D. Estou feliz da vida de falar do Supercálcio D, porque eu falava muito do Supercálcio D lá no Espírito Santo. E agora os mineiros podem conhecer também esse produto sensacional. Atenção você que tem dores nas pernas, nas juntas e também nas costas. Parece que está tudo travando, né? Você não consegue andar, você não consegue levantar da cadeira. É, não é isso mesmo? Então cuidado, você pode ter alguma doença perigosa, como artrite, artrose e osteoporose. Depois dos 35 anos, a quantidade de cálcio no nosso corpo começa a diminuir. Por isso você precisa repor o cálcio do seu corpo com o melhor cálcio do Brasil. Você precisa do Supercálcio D. Supercálcio D é um suplemento alimentar 100% natural, que vai oferecer, fortalecer os seus ossos e oferecer muito mais saúde para você. Lombrificar a sua junta, se devolvendo os movimentos e livrando você dessas dores chatas. Ligue agora mesmo, 0800-644-6868. E peça já o seu Supercálcio D. Aproveite a promoção desta terça-feira. Quem ligar até o final do programa, olha só, você tem um tempinho ainda, hein? Vai levar o kit Atitude. É desse jeitinho que vai chegar na sua casa, pela metade do preço. Mas tem que ligar agora mesmo. 0800-644-6868. E ainda vai ganhar de presente o gel massajador para alívio das dores. Esse creme sensacional para completar o tratamento. Tá esperando o quê? Em menos de 20 dias, você vai perceber o resultado. Mas não se engane, esse é o verdadeiro. Tem a concha da ostra no rótulo. Tem o Dzão de Supercálcio D. 0800-644-6868. Supercálcio D é mais saúde pra você.